Música Desculpa, demora, porra. Como vai? Há quanto tempo, hein, minha querida? Que bom que você veio. E o Ivanício tá sofrendo tanto, tadinho. Me dá uma pena, uma culpa, viu? Filha, não devia sofrer com as cabeçadas que a gente dá, né? Não é justo. Ele agora só fala nessa carta que quer mandar pro pai dele. Você precisa ver que carta é de cortar o coração. É natural que ele queira se aproximar do pai, Isaura. Depois, qual é o seu medo? Que seu ex-marido apareça, que se meta na sua vida? Pelo contrário. Meu medo é que meu ex-marido nem responda essa carta. Você já pensou a decepção do meu filho? É um risco que o sarrafo corre, mas se não mandar a carta, como é que a gente vai saber? Depois, se esse cara não responder a carta, o sarrafo vai ter que aprender a lidar com a frustração, a decepção. Mas vai ter a certeza que tentou se aproximar do pai. Isso ninguém tira dele. Vai ter que aceitar o pai do jeito que é. Eu disse que eu não tenho o endereço dele. Mentiu pro garoto, né? Mais ou menos. Não totalmente. Eu tenho o endereço do trabalho dele. Então tá o endereço do trabalho pro menino, deixa ele mandar a carta. E depois, se esse pai não responder, se ele não quiser saber do filho maravilhoso que tem, eu tô aqui pra preencher a vaga. Eu tenho um jeito pra paisão, se é que você percebeu. Eu tenho o coração mais lindo do mundo. É por isso que eu te amo muito. Que eu te quero cada vez mais. Eu não posso, meu amor, não posso. Você me pediu meia horinha e meu tempo já tá esgotado. Fico feliz em saber que você tá muito bem, Bruna. Você sempre foi a minha aluna predileta, você sabe. Um pouco rebelde, claro. Porém, a mais brilhante. Ah, obrigada, professor. Eu agradeço muito que você tenha vindo, Luiz Felipe. Eu sei que você é muito ocupado. Mas não tanto que não posso ajudar a sua aluna predileta, não é verdade? Eu preciso saber mais detalhes sobre esse caso que você está querendo levar a juízo. Pois é, como eu já te disse, trata-se de um avô que quer obter a guarda dos netos. São quatro crianças que têm entre cinco e doze anos. moram com o pai, que é um viúvo, e com o outro avô, que é um velho, assim, digamos, desequilibrado, irresponsável, entendeu? Já colocou a vida das crianças em perigo, até. Elas vivem num sítio sem muito conforto e levam uma vida quase selvagem. Esse tipo de processo é muito longo, você sabe. O juiz pode até nomear um tutor durante esse tempo, se julgar necessário. Mas nós vamos precisar de provas de que os atuais responsáveis não são pessoas capazes. Só assim, então, poderemos conseguir a transferência da guarda para o outro avô. É, eu sei, eu andei lendo um pouco sobre isso, mas como não é a minha área, eu resolvi apelar para você. Bom, eu posso preparar uma minuta para que você... Luiz Felipe, eu gostaria que você assumisse esse caso. É esse o grande favor que eu disse que eu ia te pedir hoje, entendeu? O meu nome não pode aparecer de jeito nenhum. Ué, por que não? O cliente nasceu, por que não pode? É, porque simplesmente... Eu vou me casar com o pai das crianças, entendeu? Eu não quero que ele pense que eu não quero terminar de criar os filhos dele, entendeu? E você não quer. Acertei. Ah, você me conhece, né, Luiz Felipe? Eu realmente não gostaria que aquelas pestes atrapalhassem a minha vida com o pai dela, viu? Não gostaria.